Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer a invasão aqui da torre de água, tá galera, mano, eu demorei para trazer esse vídeo aqui, primeiro que eu estava estudando o local, tá, eu fui uma vez aqui e ele demora muito, mas muito mesmo para resetar, então toda vez que eu vim aqui, mano, é cinco dias praticamente para liberar esse mapa aqui, cara, por isso que eu demorei um pouquinho para trazer para vocês aqui, porém, agora eu tenho estratégias muito boas aqui, eu vou mostrar para vocês o que tem que ser feito, tá, primeiramente vamos para cá, que vai ter o carinha que a gente vai entregando os itens para ele, tá, ele vai atribuir uma missão aqui e a gente vai conseguir arma com essa missão que ele vai estar entregando para a gente, tá, uma faca e uma arma aqui, ele está pedindo cinco cordas, pinte madeiras, cinco carnes, cinco aqui e água, isso aqui a gente vai encontrar lá dentro, tá, galera, primeira coisa que você vai fazer, você vai vir para essa parte aqui, tá, vamos fazer a eliminação dos zumbis que estão aqui bem rapidamente mesmo, segredo, as armas que eu estou usando, tá, galera, olha aqui, uma roupa, que eu ganho nas caixas, caramba, esse boné aqui até que é tá bom, hein, mano, Eu ganhei nas caixas lá, tá? Craftei algumas. Bem básico, bem básico mesmo. Peguei a primeira roupa que eu vi, pra falar a verdade, até completar o personagem. E aqui a gente chama ele, ó. Chama ele. Desacontaminante, não tem necessidade da gente... Eu poderia ter usado até, pra falar a verdade, galera, esse aqui, ó. Nossa, três estrelas. Era pra eu ter trazido uma balestra de... Ah, mas tá bom. O bom é que ele arranca um dano considerável do inimigo, tá? Vamos lá, e agora vai ter... Agora mudou o nome! Agora é Georgia! Agora é o Georgia! Era o Georgia, agora é a Georgia. Tá bom, né? Beleza, já conseguimos aqui, ó, a primeira peça da ponte. Pra gente poder, a gente precisa de três dessa. Pra cá não tem mais nada, tá? Pra farmar depois, você vai ter muito tempo pra farmar aqui dentro, tá, galera? Há muito tempo mesmo, então o principal objetivo daqui não é o farm. Dessa madeira, pedra, por enquanto, tá? Vamos fazer a eliminação. Recuerda todos os itens, tá? Vou mostrar pra vocês onde deixar esses itens. Vou colocar aqui, e aqui a gente vai fazer a eliminação demais, ó. Faust, conta. Beleza, agora a gente vai pro lado esquerdo daqui, ó. Aqui é por último, tá? Pra cá é por último. Já vai pra lá. Caramba, pensei que ele tinha me visto, mano. Ele fingiu que não viu. Tô ligado na sua. Ele fingiu. Ah, vou fingir que eu não te vi não, hein, meu brother. Então, ó. Vou utilizar aqui essa daqui, ó. Que ela dá um dano considerável no inimigo. Certo? Ali tem mais um. É o Alst. Toma. Perfeito. E pra cá, e ali vai ter... Opa, Java Porca. Esse aqui vai tomar só um, ó. Sorte. Ui, me viu? Foi. Já vali. Mano, esse javali é muito feio morrendo. Nunca vi gente morrer bonito, né? Mas esse javali aqui se superou, tá, galera? Vamos lá. Beleza. Mano, esse couro eu não tô nem levando pra base, mano. Não tô tendo muita utilidade pra ele. E é fácil de conseguir. Minha base tá realmente cheia, mano. Vou fazer um vídeo mostrando minha base como é que tá. Ah, cara, é muito item, mano. Agora sim, a gente vai prosseguir por aqui, tá, ó. Já liberou aquela parte aqui. Agora a gente vai ir pra essa parte aqui. Ah, tá. Ah. Me viu pra morrer, né? Beleza. Vocês viram o que dá pra fazer com a lança? E como que faz com a lança? Eu vou usar esse aqui? Eu tenho uma arma boa pra usar, né? Então vamos lá. Toma. Ah, tá fazendo a eliminação logo dele. Pega aqui os recursos, toma uma aguinha, que vocês viram da sede na gente. Vamos prosseguir, tá, galera? Ih, rapaz. Não deu tempo, viu, cara? Vamos tomar cuidado com isso, tá? No começo desse jogo, galera, esses personagens, eles ficavam parados, né, mano? Agora eles já se movimentam bastante. E aqueles... Ali. Quero chamar todos de uma vez. Ó, sujinho primeiro. Toma. Perfeito. Aqui, galera, vamos... Ih, oi, quando me viu, hein? Tá vendo? Eles ficam se mexendo. Vamos lá. Uma pancada mesmo, ó. Bater de frente. Que legal. Ok, perfeito. Terminação. Agora sim, a gente vai deixar todos os itens nesse baú aqui, tá, galera? Só pra lá com itens. Pra você não ficar dando viagem à toa pra lá e pra cá, tá? Coloca tudo aqui. Aqui, vamos beber. Beleza. Carlinha, fecha. Fecha dele. Esse aqui eu vou levar. Porque não é importante. Deixa pra cá. Pega, tá. Deixa essas coisas pra cá. Só que a gente vai utilizar. Esse aqui eu posso deixar em outro baú jogado, hein? Agora sim, a gente vai fazer a montagem aqui. Beleza? É extremamente importante, galera. Se tá chegando nesse vídeo aqui, você acompanhar todos os vídeos aí da playlist, tá? Pois as dicas aqui são extremamente importantes pra você evoluir no jogo. E saber o que você tá fazendo também. Pra você não ficar perdido. Toma. Beleza? Pra lembrar que nos meus tutoriais, toda vez que eu venho no mapa, primeira vez, eu mostro como fazer o modo econômico, tá? Depois, mais pra frente aí, eu vou fazer live. Vou mostrar aí como... Ou ver power. Como que funciona e testando as armas, tá? Agora imagina. Se esse mapa aqui já é assim, sem arma, imagina com as armas, né? Mas vai ser... Oxi, Maria. Vou detonar todo mundo aqui. Beleza? Isso aqui não acho interessante. Deixa pra cá. Usa. Isso aqui também não acho interessante, mas eu vou levar pra trocar lá com o comerciante. Provavelmente deve me dropar aí um bilhetinho, né? Ou alguma coisa do tipo. Não vamos chamar tudo de uma vez, não. Tá o Raider. Caraca, tomou só uma, né? Essa balestra aqui tá insano, hein? Beleza? Toma. A balestra, se não me engano, eu troquei lá com o xerife. Beleza. Bom, esse recurso aqui não é importante, não, mano. Recuro, pelo menos, pra mim. Aqui, galera, que vai começar os primeiros Raiders. Você coloca aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou atrair eles com a faca, tá? Ai, caramba. Chamei os dois, mano. Não tem problema. Se isso acontecer, você corre. Corre. É que ele tá me vendo, ó. Chama só um por vez, tá? Pronto, ó. Só um por vez. Não, não. Tenta-se manter o... O... Olha lá, agora ele tá vindo ali. Ah, não. Corre. Beleza. Vamos correr. Chama atenção dele, senão vai vir outro. Vai, cara. Nossa, que demora. Pronto. Veterano. Parou ali. Tomou. Beleza. Recebeu. Pronto. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar esse recurso dele. Pronto. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Cuidado, tá, galera? Que aqui é cheio de invasor, tá? Vamos fazer o procedimento aqui com cuidado. Você vai ser eliminado. Tá? Chama um por vez. Oh, cachorro! Você por aqui, mano. Vou usar uma atadura. Nem vi minha radiação ali. Tava quase 70, 73. Conseguimos um filhote de cachorro. Vamos atrair esse aqui, ó. Opa, Raider. É um por um, galera. Não vá se aventurar lá dentro, não. Tem muitos Raiders lá dentro, tá? Se for... Se metendo aqui sem saber o que tá fazendo. Você vai tomar tiro. Vai atrair um monte de Raider de uma vez. Eu vou falar pra vocês que é complicado, tá? Tá achando... Ó... Ai, chamei dois. Mas não tem problema, não. Ó, tá vendo? Ele já ficou pra trás. Já ficou pra trás. Já voltou. A acendeira. Tá vendo? É isso que eu tô falando, galera. Cuidado. Eu tô tomando cuidado aqui. E eles tão me vendo, tá? Então, se você... Ai, caramba. Eu devia ser um pouco mais rápido. Vai pegar nas costas. Beleza? Chamei a atenção dele. Chamei ele pra cá, ó. Beleza? Vem, 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 vem. Pronto. Aqui ele já não tem mais... Pra lembrar que eu tô vindo com armas fracas. É que eu não... Vamos usar uma cura aqui. Pera aí. Aqui, ó. O mais econômico possível, tá, galera? E a parte mais chata é essa daqui. Se você passou isso aqui, já era, galera. Passou isso aqui, já era. Tá tranquilo, tá? Ai, 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 ai. Eles viram que eles ficam circulando ali, mano. Ah, não, não, não. Ai, 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 ai. Tô parecendo um pica-pau, mano. Tá ligado? Ele pica-pau. Ó, espera eles... Sair de perto ali um do outro. Tá? Eles ficam se empurrando. Ó lá, ó. Ele foi embora. Deixa eu te chamar esse aqui, ó. Você viu, galera? Como que é simples? Vocês estão observando as armas que eu tô gastando aqui, né? Eu gastei lá essa balestra aqui naqueles zumbis lá. E olha o que eu tô fazendo aqui, galera. Eu não tô gastando praticamente arma nenhuma aqui, velho. Praticamente nada, mas assim, tá... Um modo super mega hiper power econômico. Ó, aquele ali dá pra gente chamar sozinho. Ah, beleza. Aquele veterano chama ele pra cá, galera. Eu recebi muito... Acho que tem... Pronto. Já estamos quase terminando aqui. Tá? Vamos focar pra cá de novo. Ó lá. Tem mais um ali e tem um de elite. Eu não sei se aquele é o da... Ui, croma. Não, pode vir você aqui, ó. Que bem, tio. Toma. Ah, e chamei a atenção... Ó, tá vendo? Eu chamei a atenção de vários. Cuidado. 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 É, sabe que esses dois aqui, dá pra gente fazer a eliminação deles. Abra o inventário. Sem segredo. Comi aqui. Colocar a minha. E a vida. Tá? Isso que eu tô falando pra vocês, ó. É que veio dois... É... Fraco, tá? Um. Tenta... Uncar o herói. E fazer a eliminação de todos de uma vez. Vocês viram que tem um lá que tá armado, né? O Raider profissional lá. É, é o último, tá, galera? Esse é o último. É o último que a gente vai fazer a eliminação. Se eu usar uma arma aí mais forte, eu vou no... A porrada mesmo, maluco, ó. É o Raider de Elite. Você fez a eliminação dele e acabou. É, limpa o mapa, galera. Fácil, não é? Fácil por conta das dicas aqui. Porque se você não conhece o local, você fica todo perdido, tá, galera? Isso que eu trago aqui justamente pra vocês aí ficarem a par da situação, tá? É, se você quiser, você pode vir aqui farmar. Ó, eu trouxe essa aqui, galera. Eu não sei nem por que eu trouxe essas armas aqui, pra falar a verdade, tá? É porque eu tô nos baús lá, tudo cheio, mano. Aí eu trouxe aqui porque eu não tava... Eu não tava conseguindo aí onde colocar eles, né? Aqui vai ter mais alguns... Não acabou não, tá, galera? Tô falando que acabou, mas não acabou não. Ainda tem mais uns dois Raiders aqui. Uns três Raiders, tá? Mas... Super de boa. Naquele mesmo esquema, ó. A gente não atrai isso aqui de uma vez. Espera aí. Ó, espera aí. Sentarem ali, ó. Pronto. Vamos ver esse aqui sozinho. O outro é de Elite, tá, galera? Toma. Beleza, fez a eliminação. Vamos comer esse aqui que eu trouxe no Z. É muito bom isso aqui, tá, galera? Ó lá. Ah, esse aqui eu vou fazer... Ai, caramba, esqueci de me abaixar? Tá? Deixa pra você ver, ó. Quebrou uma arma agora, galera. Quebrou uma arma agora, porque eu ainda quis. Ainda mosquei algumas áreas aí, senão ela teria durado ainda mais, tá? Então, vamos pegar aqui. Agora vamos usar essa espada. Eita, pega, mano. Essa espada eu devia ter usado ela, hein, mano. Muito bonita. Vamos ver como é que ela se porta. Ah, não arrancou tudo... Não arrancou o live tudo... Tudo de uma vez, não. Pensei que ia arrancar o live. Tá, irmão? Toma. Beleza? Praticamente é isso. Vamos lá pegar nossas recompensas agora. Pegar aqui as coisas. E o tempo é extremamente demorado aqui pra resetar. Então, você não... Não precisa estar levando essas coisas em uma caminhada só, tá? Você pode estar voltando aqui depois. Qualquer outro mapa, né? Só que esse aqui, ele abusa dessa... Dessa opção. Ó, tem mais aqui, mas agora eu acho que não. Ela é... É zumbi mesmo, tá? Vamos voltar lá. Ainda conseguimos um cachorro ainda, né, mano? Não vai ter mais nenhum rider, não? Tem um George ali. Beleza? Já era. Eliminado. Deixa essa aqui. Ah, galera, é outra coisa. É... Não deixe se você... É que eu tô deixando os itens nos zumbis, tá? Se você for querer guardar essas coisas aqui, ó. Você pega do zumbi e coloca dentro do baú. Beleza? Eu, quer que ele não tô cheio de pano já na base também. Não tem tanta importância, tá, galera? Mas se você deixar os itens no zumbi ou animal, qualquer coisa assim... Ele vai sumir depois quando você voltar aqui. Você tem que deixar ele dentro do baú, ok? Vamos lá. Voltar aqui, ó. E vamos. Mano, muito simples, cara. Esse mapa aqui, ele só demora tanto assim pra resetar por conta disso. Primeiro que é simples, né? E ele te dá uma arma pra você poder tá vindo aqui, tá? Vamos descer aqui, ó. Trocar ideia com ele aqui. Outra dica que eu entrego pra vocês é você deixar o inventário completamente cheio na hora que você for fazer a troca aqui, ó. Coloca isso aqui, ó. E aí os itens eles vão lá pras mensagens, tá? Opa. Pegue, pegue, pegue. Tudo pras mensagens. Mesmo a gente vai observar aqui, ó. Mensagens. Pode ver que eu tenho aqui, ó. Que eu limpei aqui o mapa. Eu sempre limpo e mando pras mensagens. Beleza, galera? Então, mano, é muito simples mesmo. Vamos sair aqui agora pro mapa pra vocês verem a quantidade de tempo que demora pra resetar. E, galera, olha aí 71 horas. Maluco, insano demais, tá, galera? Então, se você curtiu, hein, mano? E você apoia essa série no canal, isso é muito importante que você deixe sua avaliação no vídeo, seu comentário, tá? Que ajuda demais, mano. Sério mesmo, galera. Obrigadão mesmo. Todo mundo que acompanha e apoia o canal, tá? Se você gosta do conteúdo e deseja que permaneça aqui o conteúdo diário, faça esse procedimento que ele é gratuito e me ajuda demais. Beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui!